Esse é um sete meadrões de guerra. Grava aí, mas depois manda para o filme. Esse é legal. Nossa, esse aqui, meu. Esse dá para atravessar na água também? Essa trava? Essa travessa. Muito louco. Esse aqui é o tamanho de uma espada. Pelo tamanho e pela potência, é leve. Três quilos. Três quilos. Puxa e solta. Puxa e solta. A arma está pronta. Faz a engunha toda. Isso, perfeito. Pode entrar aqui. Está todo mundo de óculos abafador? Sim. Está quente. Quando quiser, meu irmão. Está quente. Boa. Isso aí, meu irmão. Mantém. Ele falou que nunca atirou, mas é sacanagem. Ah, cara. Ele já atirou, sim. No meio do peito, né? Já atirou. Só de macanagem. É só de principiante. Sem força. Você virou na obreia. Colocou força no gatilho e a arma desce, irmão. Sem força. Tem que puxar de uma vez e ele desce. Devagarzinho. Arrasta o gatilho. Boa. Arma em cima da bancada. Ponta da pra pista. Beleza. É, o primeiro foi bom. Pô, foi bom pra caramba. Foi bom pra velho. Os outros foram no pescoço. Mas já matava ele. Nossa, esse aí foi bom demais. Tem o X. Está pendurando nas paredes da casa. É, esse aí eu posso pegar. Bora, o próximo? Vai, Marcela. Ó. É, o primeiro foi bom.